Fala gente, beleza? Eu sou o Rodrigo Maialara, sejam muito bem-vindos aqui nesse canal. Não é inscrito? Já se inscreve, deixa seu like, ative as notificações pra receber todos os meus vídeos. Me segue também lá no Instagram, que rola algumas coisas diferentes por lá, consegui ter contato um pouco mais direto com vocês. And hoje é um vídeo especial. Bé, ré, ré, ré. Só não quero ter silêncio, 5 minutos, a cabeça é me molendo. Tá rolando uma exposição lá no México, na Salón Silicon, que é uma galeria situada na Colônia Escandón, que se dedica a promover o trabalho de mulheres e membros da comunidade LGBTQIA+. Em 2006, a fotógrafa mexicana Ivone Venegas foi convidada pela Televisa pra documentar os últimos meses de filmagem da novela Rebelde, assim como parte de alguns shows do RPD pelos Estados Unidos. E em 2012, ela apresentou um livro chamado Inédito. Era um livro inédito chamado Inédito. Que continha uma seleção de material fotográfico coletado nesses meses. A ideia era mostrar alguns momentos por trás da câmera, uns momentos de fragilidade dos atores, umas coisas mais simples que a gente não tinha acesso naquela época. Pra Salón Silicon, 15 anos depois, Ivone revisita esse projeto, compartilhando-o com uma geração que cresceu com o grupo, seja dentro ou fora do fandom. Uma foto com o grupo na Disneylândia nos mostra um momento de experiência VIP que os membros receberam enquanto sorriam para as câmeras sob os raios do sol lá no parque. Já em uma outra foto, a gente pode ver, por exemplo, uma fã vestida a caráter. Na verdade, ela foi fotografando vários fãs, tanto as coleções, quanto as roupas que usavam, enfim. As fotos em Inédito também servem como uma homenagem a esse fandom pré-redes sociais e como um agradecimento à fangirl latino-americana. Lembrando que na época de Rebelde e RBD, não existiam as redes sociais, né? A gente pode falar o quê? Tinha o Orkut, que nós tínhamos a R.O. e tudo mais, mas que era muito focado aqui no Brasil. Fora isso, o que eles costumavam usar era o MySpace, ou eles estavam no fórum da Univision e tudo mais. A gente não tinha esse acesso a eles mesmos porque nós não tínhamos as redes sociais facilitando a nossa vida, facilitando e aproximando o fã do seu artista. E nessa exposição, além das fotos, também acompanham alguns objetos. Se liga, como por exemplo, o celular rosa da Mia, as Barbies oficiais do romance, crachá de turnê, cartas de fãs, inclusive a carta do Paulo Coelho pra Dulce, que eu nunca entendi. Não é que era fã? E também, como eu falei, da mesma forma a gente podia ver fãs com suas coleções de RBD. A exposição está disponível no Salão de Silicone até dia 1 de março. Claro, eu coloquei só algumas fotos de várias que tem por lá. Só que você pode conferir mais fotos no site que está aqui na descrição, está aqui embaixo, só clicar lá. Mas corre, como eu falei, é só até março. E claro que na exposição tem várias fotos, mas no livro tem tipo muito, muito mais. Ó, pelo que dá pra entender no site, não é possível visitar a galeria. Acredito que por conta da pandemia, você não consegue encontrar valor, por exemplo, ou alguma informação sobre visitas. Mas deixa muito claro que você pode visitar pela web. Então, e o livro você consegue encontrar na internet pra comprar, porém, ele varia de 500 até mil reais. Buena suerte! E no Instagram da Ivone tem um IGTV, onde ela visita a galeria, onde ela fala um pouco mais sobre. Você pode conferir essa entrevista dela lá, que eu não sei se é uma entrevista, mas enfim, essa visita você consegue conferir no Instagram dela na íntegra. Uma pergunta um pouco... Uma pergunta um pouco óbvia, mas você gostaria de visitar? Então eu vou te levar. Ah, louca, mentira, gente. Não, não, tá? Até porque eu falei de pandemia e tal, não tem nada a ver. Mas, sei lá, imagina se a gente consegue trazer essa exposição aqui pro Brasil, porque seria incrível, né? Claro, ainda não neste momento, mas vai que? Comenta aqui embaixo se você já tinha visto essas fotos e se assim como eu você queria ver de pertinho os objetos, as fotos, enfim. Ah, é muito nostálgico, cara. É isso, logo eu tô aqui de volta. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!